Então, o que que tá acontecendo? Senhor Mefibosset, que bom que o senhor chegou a tempo de ver essa situação. Já tá fora de controle, senhor. O que exatamente? Eu não queria falar nada. Por muito tempo aguentei calado. Mas a sua esposa, ela tem me tratado pior do que um escravo, senhor. O que? Quando o senhor não tá presente, ela grita comigo. Na frente dos outros servos. Me chamando de imprestável. Não, é mentira. De animal, senhor. Mefibosset, não escuta ele. Fala a verdade. Eu estou falando a verdade. Eu vim aqui até pra pedir pra ela parar com isso, senhor. Eu tenho tanta consideração pela sua família. Mas é como se ela tivesse o tempo todo se vingando de mim. Podia ter sido minha serva, senhor. Eu sinto muito. Eu não queria te chatear com essa história. Eu tento evitar que isso eu sou mais... Chega, Ziba! Chega! Pode sair. Mais uma vez, eu sinto muito, senhor. Quantas vezes eu disse pra você superar esse seu passado com o Ziba? Mas é mentira. Então qual é a verdade? Tá vendo? Você nunca me fala do seu passado como serva do Ziba. Eu não gosto de lembrar. Eu não gosto de lembrar. Vem cá. Vem cá. Eu preciso saber. Eu sou seu marido. Eu preciso entender o que vocês têm um contra o outro. Conta pra mim. Eu tenho medo que você não entenda. O que é que você fez, Damacy? Finalmente um tempinho pra nós, Dona. Por favor, senhor Ziba, eu não sou esse tipo de serva, hein? Você acha que eu já sentei aqui pra você saber lavar? Por favor, com esse rostinho bonito, eu não vi a hora de passar a mim com você. Por favor, eu não quero! Mas eu quero! Você como minha serva me deve ser reviso. Gosta de se fazer de difícil, né? Sua esposa, por favor. Foi minha esposa. Acho que sou ela minha filha. Por que você não me contou isso antes, Damaris? Pra quê? Pra você descobrir que eu não era pura quando se casou comigo. Porque eu sou seu marido! E eu tenho direito de saber disso! Eu tenho vergonha. É de mim? É de mim. E por quanto tempo isso aconteceu? Foi só uma vez. No outro dia, eu contei pra esposa dele. Sai da minha tenda agora, sua vagabunda! O cara não tá entendendo. Ele me forçou, eu não queria. Não falei que ia inventar uma historinha dessa? Leva essa desgraçada pra bem longe daqui agora, Ziba! Eu prefiro ficar só do que ter uma serva dessa sem vergonha! Por favor! Foi ele que evoluou de mim. Bora! Sai daqui! Anda! Você devia ter me contado, Damaris! Não! Não!